Caralho eu não tenho vídeo Eu trabalho é pro rato, porra Hoje na casa do seu tempo vai rolar uma puta aí Não, não vem atar com calor, tem que você tá com sal Deixa de ser incubada que eles vão enlouquecer Vou passar, vou passar tua tiaquinha no cacete Vou passar, vou passar tua tiaquinha no cacete Vou passar, vou passar tua tiaquinha no cacete Irã e o pé, porque sua ilha e o pé, porque sua ilha e tem tudo e até tudo do Você vai sentar até deixar meu pau duro Você vai sentar até deixar meu pau duro Mas se você reclamar vai ser sem querer, querer Esse é, esse é tá gostoso no meu pó de chocolate Bate na pica, ela pica, ela pica, ela pica, ela pica, ela pica, ela bate Bate na pica, ela pica, ela bate Pode, 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 fica a vontade Pode, pode, fica a vontade Hoje na casa do seu Zé vai rolar uma puta Novinha tá com calor, sei que você tá com se Deixa de ser incubada que eles vão enlouquecer Vou passar, vou passar, tua chequinha no cacete Vou passar, vou passar, tua chequinha no cacete Vou passar, vou passar, tua chequinha no cacete Ela pica, ela pica, ela pica, ela pica Santiago Ela pica cara com 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 cara por sentas coll anymore A מאודarela vem com cara com cara com cara P vague ruma chegou quant'de,hail comде... Você, você vai sentar até deixar meu pau duro Você vai sentar até deixar meu pau do **** Mas se você reclamar vai ser sem querer querer Esse é, esse é tá gostoso no meu pó de chocolate Bate lá, pica, ela pica, ela pica, ela pica, ela pica, ela pica, ela bate Bate lá, pica, ela pica, ela bate Pode, pode ficar à vontade Pode, pode ficar à vontade Ah!